E aí galera, lutamos aqui no jogo do Naruto Ninja Storm, faltou, e vamos continuar o nosso olho de jogo, essa eu já fiz, ah faltou essa aqui, caminho da separação, vou jogar essa aqui, e aí vamos continuar com a história aqui, e aí eles escaltam. Lembra sobre o que conversávamos aqui quando éramos crianças? Sim, ainda que na época eu pensasse que você estava brincando, que frieza, eu não sou o tipo de homem que faz piada com coisas assim, mas com certeza, você era realmente estranho, o que era mesmo uma escola para as crianças, era uma vila segura para os seus irmãos, eu me lembro de pensar que você tinha grandes planos para uma pequena criança, mas não eram ruins, eram os mesmos sonhos que os meus, e é por isso que eu estou aqui com você hoje, sim, a aldeia oculta da folha, essa aldeia se tornou preciosa para mim, e é por isso que agora eu tenho que protegê-la, então, pensou mais um pouco sobre a minha ideia de ser Hokage? O quê? Você estava falando sério sobre isso? Eu achei que não passava de uma brincadeira. Como assim? Não, eu falei muito sério. Você seria perfeito para o trabalho. Você vai ser o líder da aldeia e vai guiar todos adiante. E iremos esculpir o seu rosto em pedra como emblema da aldeia. Nunca concordei com isso. Não é o meu estilo. Não depende de você. Quanto mais envergonhado estiver, melhor. Ei, está tentando me torturar, não está? Muito esperto mesmo. É uma bela roupa. Bom, era para ter sido sua. Eu ainda acho que você seria um Hokage bem melhor do que eu. Bom, foi uma decisão democrática. Os aldeões escolheram você. Você é o Hokage. Madara! Essa pedra... Essa pedra foi passada por gerações no clã Uchiha. Só pode ser decifrada por aqueles com habilidades oculares especiais. Isso é tudo que eu posso ler. Até agora. Procurando estabilidade, houve um deus que dividiu em duas metades luz e escuridão. Juntar novamente as duas metades garante ao usuário o poder da criação. Em outras palavras, juntar duas forças opostas em uma, trará a verdadeira felicidade. Mas você pode também interpretar de outra forma. Deixa pra lá. Não tem por que falar disso agora. O que quer dizer? Hashirama, estou deixando a aldeia. Somos história. Por quê? Eu não tenho nenhum aliado aqui. Ninguém me admira. Mas não posso fazer isso sem você. Preciso de você como meu braço direito, como irmão. O povo logo verá você pelo que você é. E quando acontecer, poderá ser o segundo Hokage. Eu imagino que o Tobirama será seu sucessor. Se isso acontecer, meu clã estará arruinado. Eu tentei. Eu tentei avisar os outros Uchihas do perigo e fazê-los deixar a aldeia. Ouve suas palavras. Estou partindo. Eu encontrei outro jeito. Esperem. Eles só não estão compreendendo você. Digamos que se resume a como você percebe a realidade. Enfim, chega de bajunação. É muito mais saudável ver este mundo como um parquinho. Ei! Você está me ouvindo? Você é o único que pode me confrontar. Madara! Até eu encontrar o caminho para o meu verdadeiro sonho. Será um prazer lutar contra você. O Madara já estava com planos maléfico. Qual é o seu verdadeiro sonho? Por que não explicou para mim? Ok! O que foi? O Madara Uchiha! Ele está vindo! Mesmo? Ele voltou? Está tentando destruir a aldeia. Ele dizimou a unidade de vanguarda, enviamos a segunda e a terceira, mas já tivemos várias baixas. Temos que tirar todo mundo. Não conseguimos deter o avanço do Madara. E agora, o que vamos fazer? Hokage! Qual é o sentido disso? Por que ele iria? Madara, você e eu construímos este lugar juntos. Por que você não faz sentido? Não entendo mais você. Não consigo entender. Ambições e maquinações adentraram a noite escura. As emoções de ontem já se esgotaram? Seria o desespero a única coisa no fim do caminho? Com uma dor indescritível no coração, Hashirama Senju desafiou o seu amigo. Acreditando que neste abismo profundo havia ainda uma última esperança. Dizesse em Euroninho de Tentão. Não deu certo? Matou então. Agora o giro das dez cálulas. Ah, isso vai ser longo. 23 minutos. E vou falhar, mas é mais longo ainda. O que é isso? A quera é a Dez Caudas? Droga! Achei que o Chakra Maligno da Estátua tinha sumido! Não tem emoções ou ideias. É apenas a personificação da energia da natureza que flui pelo mundo. Eu pretendia capturá-los antes da ressurreição da Dez Caudas, mas eles são mais fortes do que eu pensava. Cuidado! Ele está agitado! Naruto, me deixe falar com Kakashi e Ukai. Escutem! Primeiro, precisa manter a distância e observar. Coordem seus ataques de acordo com os movimentos que virem para causar o maior dano possível. Vamos! Tô louco, mano, enfim. O galera, eu tava pensando, eu acho que eu vou jogar sem tentar cumprir os objetivos. Vou tentar, né? Mas... Sei lá, pra fluir melhor, eu juro. E aí? É o grano de ser despertado. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, derrubei. E aí, derrubei um pouco. 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 O que é... aquilo? Bom, é hora de mostrar pra eles. O que é desespero? Olha o alcance daquilo! Obito! Aquela é a direção do... Lá vem ele. Você vai achar muito difícil. Isso parece uma das suas estratégias. Não vai dar tempo de escapar. O que vamos fazer? Faremos o máximo que pudermos até o fim. Inuit, contate todos no campo de batalha. Todos vocês, escutem! Mano se essa parte é muito triste, velho. Muito bem. Agora nós destruímos o Cabeça. Estratégia básica de combate. E então, agora fazemos o quê? Vamos continuar. Vamos mostrar pra eles o que é o absoluto... Desespero! Estilo madeira. Técnica das estacas. São... São muitos. O que podemos fazer? Não! Pare! Pare! Essa parte foi triste, mas o Niji podia ter usado a rotação mesmo. Médicos! Não! É tarde! Demais! Não! Não! Niji, não! Naruto! Você sabe que... A senhorita Hinata morreria... Por você! O que significa? Que a sua vida é... Importante no contexto... Maior. Eu acho que... A minha vida... Era parte... Desse contexto também. Por quê? Por quê você? Por quê aqui? Por quê? Você iria tão longe? Por quê você? Disse que eu... Era um gênio? Tem que dizer chorar um pouquinho, fique à vontade. Neiji! Ah, Neiji! Vamos, Neiji! Não desista! Vamos! Neiji! Eu não julgo ninguém. Essa parte, quando eu li no mangá... Meu Deus do céu! Não! Eu chorei! Não pode ser! Você não disse que ninguém mataria seus amigos? Não! Eu tô com a ferida agora! Eu tô com a ferida agora! Eu tô com a ferida agora! Eu tentei de ir. Pare com isso! E venha pro nosso lado! E os outros já tinham existido, parece. Está esperando a resposta do Naruto. Você se lembra do que o Neji disse sobre a sua vida fazer parte de um contexto maior? Sabe o que ele quis dizer? Falava sobre nunca deixar um aliado morrer. Não havia mentiras em suas palavras ou em seus ideais. O Neji fez com que fosse verdade. No coração dele. Não é só você, Naruto. Todos nós estamos conectados pelos sentimentos que compartilhamos em nossos corações. É isso o que nos torna amigos. Mas se desistirmos desse ideal agora, tudo o que Neji fez terá sido totalmente em vão. E isso sim, seria deixar um aliado morrer. Então venha. Fique firme comigo, Naruto. Fique firme e não volte atrás nas suas palavras. Também não voltarei. Esse é o jeito dos ninjas. Eu sabia disso. Não são apenas pai e mãe. Eu não estou sozinho. Nem um pouco. Renata, obrigado. É tudo porque você ficou ao meu lado. Que lindo, véi. Certo, já chega. Olha só isso. Renata, vamos lá. O que é aquilo? O chakra da nove caudas. Ora, ora. Então aquele pirralho consegue compartilhar o chakra da nove caudas. Como se isso fosse mudar alguma coisa. Jutsu, clone da sombra. Não aprende nada com a morte dos seus aliados, não é? Você não passa de uma criança. Sim, o Neji se foi. Mas o Neji ainda está vivo dentro de nós. Eu quero contar um segredo. Fui eu que criei essa conexão. E saiba que ela é também uma poderosa maldição. Diferente de você, eu não quero romper os laços que fiz com os meus amigos. E nem que eles sejam rompidos. Você é mesmo uma criança. Se você considera a dor causada pela morte dos seus aliados como laços, então por que protegê-los? Se liga, para de se achar o esperto. Quando se trata dos meus amigos, eu estou pronto para qualquer dor. Eu nunca vou desistir deles. Talvez seja egoísmo. Só que, o que mais me machucaria seria não ter os meus amigos comigo. E acabou. E daí? O que pretende fazer exatamente? O quê? Eu reconheço seu esforço em tirar a besta. Bom trabalho. Isso não muda nada no fim das contas. Apenas torna tudo um pouco mais complicado. A única ligação que eu tinha com a 10 caudas foi rompida. Ela está fora de controle. Hora de acabar com isso. Ah, interessante. Vejo que teve a mesma ideia que eu. Naruto, mantenha a posição. É que a gente tem sim. Sim. Agora, a verdadeira diversão começa. Agora, a verdadeira diversão começa. halika. Eu cheguei. Está bom também. Eu fiz metade do que eu tinha que fazer das coisas. Está bom. Queremos platinar. Eu ia platinar. E aí, galera, uma prévia do próximo capítulo pra vocês antes de acabar o vídeo. Chegou a hora. Pelo bem do mundo ninja, alguns lutam com seus aliados. Pelo bem do mundo ninja, alguns correm juntos pela escuridão, enquanto dois homens olham para o futuro. No próximo capítulo, A Frente Unida. Vamos lá! Sakura! Sasuke! Certo. Entendi. Legal. Então, no próximo episódio. A Frente Unida. FIPSET reunida. Valeu, galera. Fui, até o próximo. FIPSET. 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 Obrigado.